Oiê, eu vim trazer pra vocês a primeira review literária do canal. Eu escolhi a série de livros O Único Destino dos Vilões é a Morte, que conta a história de Penélope, que reencarna no corpo de uma vilã de jogo de simulação de romance, um tipo de área em reverso. No entanto, ela entra no jogo na dificuldade mais difícil, onde todos os caminhos parecem levar a sua morte. Pra sobreviver, ela precisa conquistar um dos protagonistas masculinos antes que a verdadeira filha do Duque apareça. Entre os personagens masculinos estão seus dois irmãos adotivos, meio estranho, né? Um príncipe herdeiro problemático, um feiticeiro obcecado e um cavaleiro escravo. O desafio de Penélope é evitar os vários sinais trágicos enquanto manipula situações pra aumentar a barrinha de romance. A trama mistura drama, suspense e inteligência enquanto a Penélope luta pra sobreviver no jogo e tenta reescrever seu destino. A obra é bastante popular no formato de light novel, apesar de também ter a mangua, trazendo elementos de fantasia e drama, além de explorar a evolução da protagonista conforme ela enfrenta os desafios emocionais e os perigos do mundo ao redor. Mas aqui estamos falando exclusivamente da light novel, que contém cinco livros que foram publicados pela New Pop. Eu vou trazer pra vocês dois tipos de reviews. A review focada no entretenimento que o livro traz e uma review literária, contando um pouco mais assim do ponto de vista crítico, um pouco mais chatinho. Do ponto de vista de entretenimento, a série conta a história em quatro livros, do começo ao fim. E o quinto volume é um conjunto de capítulos que nos mostra o que aconteceu após o desfecho final. Do ponto de vista do entretenimento, eu vou dar nota cinco. Cinco de cinco pra essa série. Pra aqueles que já têm uma certa familiaridade com o gênero de CK e histórias que, sem muita explicação, o protagonista acaba em outro universo, ou outra realidade, ou outro mundo, né? Eu acho que, pra quem gosta desse gênero, vai gostar bastante dessa série. E também aqueles que gostam de jogos, né? De games. Já que a série conta também com uma estrutura de jogos de relacionamento. Aqueles otome games, sabe? Onde o jogador pode seguir a história, tomando diversas decisões, até ficar com um dos seus interesses amorosos. Agora, do ponto de vista literário, né? Mais chatinho, falando da estrutura da história e dos livros, eu dou nota quatro de cinco. Muitas das motivações da Penélope parecem meio rasa, assim como algumas atitudes de outros personagens. Eu não ligaria de termos mais um volume, ou dos volumes serem um pouco maiores, mas que explicassem mais partes da história, principalmente o mais próximo do fim, e também o quinto volume que conta com o epílogo da história. Mas, ainda que isso seja uma crítica, eu não acho que estrague completamente a história, ou o universo proposto, e o ponto de vista do entretenimento. Por isso também que eu quis separar essas duas reviews. É um livro com foco no público juvenil, jovem e adulto, então, apesar das falhas de enredo, e a falta de profundidade de alguns personagens, foi uma leitura muito agradável, está entre as melhores que eu fiz esse ano. Acredito até que foi a série responsável por me motivar a fazer esse quadro aqui, e instigar a minha vontade de voltar a ler com maior frequência. Eu super recomendo, e eu também parabenizo a New Pop por trazer cada vez mais nomes em português pra gente. Valeu, New Pop!